MÁSTERGLASS Existe uma embalagem perfeita para tudo. Queres desenhar a tua? Agora é a tua vez com o MÁSTERGLASS, o concurso de desenho de embalagens de vidro organizado pela Videraula. Participa! Tu e a tua equipa podem ganhar uma viagem ao Salão do Móvel de Milão, a referência internacional do design, decoração e a criatividade. Inscreve-te em masterglass.vidrola.com e apresenta o teu projeto antes do 18 de junho de 2020.